E aí meus lindões e lindonas, salve Ana aqui trazendo mais um conteúdo pra vocês E hoje vai ser o segundo vídeo da série Metas Antigos vs Metas Atuais Quero pedir desculpa pela demora em estar postando esse vídeo hoje, é pleno domingo Mas pessoal, tem que dar uma folguinha pra gente né Então eu tô postando uma hora dessa à noite, já um pouco tarde Mas o que vale é que tá entregando o conteúdo pra vocês Então segundo vídeo dessa série tá E hoje vamos apresentar o deck de peixe dourado Por quê? Porque eu abri uma pesquisa né Quando eu fiz o primeiro vídeo sobre a série Eu abri uma pesquisa lá na comunidade entre dois decks O deck de alien e o deck de peixe dourado que é esse aqui E eu cara, o que deck que ficasse lá com mais votos né Eu ia trazer aqui no próximo vídeo que tá sendo agora Então com mais de, cara assim, eu acho que foi exatamente 56% de votos né Foi o deck aqui de peixe dourado ganhou lá contra o deck de alien tá ok Pessoal, fique de olho na aba comunidade aqui do meu canal Porque hoje ainda eu vou postar uma nova pesquisa dos novos decks Tá, pro próximo vídeo beleza Então você vota lá e vocês quem decidem qual vai ser o próximo deck Que eu vou tá apresentando aqui nessa série tá ok Todos vocês que comentaram no primeiro vídeo dessa série E também lá na pesquisa Nós estamos pegando toda a lista né Dos metas antigos Que já foram metas e antigas pessoal Porque teve uns que pediram uns decks lá que não era meta Sim, foi um deck que já pegou de jogos Um ou outro sim, mas não foi meta tá É antigo também é Só que não vai se encaixar porque Quer dizer, nós pode ver isso aí tá Vamos dar uma olhada direito aí Mas tem uns decks que não entram aqui Porque tipo, tem uns que até meio recente Tipo, o pessoal tava pedindo deck de restolho cara Restolho é um deck recente cara Porque parece que é recente Então não tem como eu trazer tá E também sem falar que nem É, pega a rede de jogos pega Mas não é meta beleza Mas estamos anotando aí Estamos fazendo uma lista De todos os decks mais antigos que foram metas E estamos botando na lista E lembra que hoje vai ter uma nova pesquisa lá E você quem decide qual vai ser o próximo deck Que eu vou tá apresentando aqui, beleza? Então vamos falar aqui do deck em si Esse deck pessoal, quem criou foi o Fernando Eu tô aqui na conta dele tá E o Fernando manja muito de criar esses decks assim cara E esse deck eu vou falar pra vocês Esse deck tá muito forte e competitivo Sério, muito mesmo pessoal Pra vocês terem ideia Eu vou até falar o que ele me pediu aqui ó Ele me falou pessoal Que essa formação né Como está aqui, essa build É muito anti-meta Assim, é bem anti-meta mesmo Pra você tá batendo nos metas atuais tá Ele me falou que tá mais forte Do que o deck de besta gladiadora Que teve um deck de besta gladiadora Que eu postei Que ele pegou lendário 3 Eu fui rei dos jogos tá Bem poderoso E ele disse que esse aqui tá mais forte ainda Ele falou que caltera todos os decks tá Quase todos, não todos Caltera quase todos os decks Ele disse que esse deck Ele tem um pouco de dificuldade Contra red eyes e blue eyes Mas não é tipo Vai perder assim que você enfrenta Não pessoal É um pouco de dificuldade tá Mas dá pra ganhar sim, beleza? E o restante cara Ele consegue bater de frente ali Sem nenhum problema Tipo, todos os outros decks Ele consegue bater de frente Sem nenhum problema Subterror Six Samurai Também é um deck de Nils Então tipo, é de boa Ele teve uma taxa de vitória de 7 Aí tá Então tipo, de 10 vitórias De 10 duelos que ele fez Ele teve uma taxa de 7 vitórias Ou seja, 70% Então é um deck bem considerável E na opinião dele É um deck consistente E bem competitivo, beleza? Bom, então Dito isso aqui O feedback do Fernando Agora eu quero falar um pouco Do deck em si Habilidade Profundezas Místicas Pra você dar um buff Nos montes Pois todos aqui são de água Tá, então eles vão ganhar 200 cada um Tá ok? Dois aqui do Tubarão Tubarão você faz Com uma invocação especial De um monstro de água Nível 3 da sua mão Tá, então você pode estar invocando Aqui o Mestre Ostra Facinho, beleza? Mestre Ostra Se ele for enviado Do campo Para o cemitério É certo quando é destruído Por batalha Você faz invocação De uma ficha em campo Então você vai combar Principalmente aqui Com o peixe dourado Por quê? Porque o peixe dourado Você oferece um monstro Como tributo Um outro monstro Tipo o peixe Você escolhe um card no campo E destrói o ar Ou seja Você coloca esse cara em campo Aí você desce o peixe Você tributa esse cara Destrói uma carta Depois pelo efeito dele Você traz uma ficha Que também é considerado água Aí você acaba tributando De novo e destrói duas cartas Ou seja, ele é muito bom Sem falar que Imagina que você já tem um peixe em campo Aí você passa o turno Segurou o peixe Você pega o tubarão E através do efeito tubarão Desce aqui o mestre hoje Cara, você vai ter um combo insano ali Você vai destruir muita carta em campo Realmente Cara, show de bola Esse deck é bem competitivo mesmo Beleza? Bom, o suporte que ele colocou De mais de armadilha Dois do controlador Somente dois aqui Do Confronto do Legado Mundial Só que o pessoal está usando Com muita frequência Vocês devem conhecer Não vou nem explicar ela Mas está entrando facilmente É bem poderosa Lembrando que ele tentou Botar o suporte Mais barato possível Sim, os mais baratos possível Para depois vocês Ah, também com todo esse suporte aí Burguês Como é que esse deck não vai ser meta? Mas, ó Você pode ver que não tem canagem Não tem comporta Então já é sim Bem mais barato Que a versão que usa Três canagens Três comporta Beleza? Claro que você pode encaixar Disrupção Mas essa versão dele Está muito boa mesmo Pessoal Três da parede Cara, a parede Ela é muito boa Contra Nils Sim, muito boa Contra Nils E também contra A Cienti Gui Aí você pergunta Por que Contra a Cienti Gui? Porque você ativa ela Antes do cara atacar Então, elas já estão ativadas Ele não vai conseguir negar o efeito Então ele vai reduzir Sim, para a metade O ataque lá dos monstros lá E não consegue passar por cima Então, ela é muito boa Parece que ela está bem legal aqui E está aqui uma trap Que eu me surpreendi bastante Eu falei a ele que eu Cara, gostei muito dessa trap Eu nem, velho Estava lembrado Que existia essa trap E nem sabia que ela era Tão boa assim, cara Essa alquimia louca É o nome dessa trap aqui E se liga só no efeito dela Sim, uma mais cards de magia Com uma face para cima Na zona de cards de magia A armadilha do seu oponente For enviada para o cemitério Você escolhe um monstro Com uma face para cima No campo e destrua o alvo Aí você diz Pô, mas aqui só trabalha Com magia com uma face para cima Tipo um campo Uma magia contínua Então não é uma trap boa Ela é bem situacional Não, pessoal É porque, cara A Konami não explica Bem explicado Mas essa trap Qualquer magia que for ativada ali Ela vai funcionar Isso é incrível, velho Tipo, por exemplo Se ele ativou essa Que nem é uma magia contínua Ou nem um campo Que vai estar ali com uma face para cima Só ativou Ela já ativa Aí você acaba Ativando o efeito dela E destruindo um monstro Face up ali No campo do oponente Então é muito boa, cara Qualquer carta que for magia Que for ativada E pode ser qualquer magia Magia rápida Magia de campo Magia contínua Magia normal Ela vai ser ativada E você vai conseguir Concluir esse efeito Sim Essa é uma trap muito legal Que se você não Testar ela Você pensa que não é Uma trap boa Porque o texto dela Não mostra muito O que ela faz Konami não explica Bem explicado Como realmente ela funciona Então Você lendo aqui Você pensa que é só com magia Que está em campo Já com a face para cima Só que não, pessoal Você pode acertar ela Qualquer magia Que só poder ativar Mas qualquer magia Você vai conseguir Ativar efeito dela Cara E conseguir estar Destruindo um monstro Face up em campo Cara, muito boa Gostei bastante Beleza Somente um aqui Da maçã de anubes E um aqui do tufão De etapa Que são cartas muito boas E ajudam você Segurar os monstros em campo Por quê? Porque o esquema aqui Não é nem tanto, pessoal Você sai atacando E ganhar, tá? Também esse deck tem Isso tem Mas o esquema mais É você segurar os monstros em campo E sair destruindo as cartas Do oponente Depois sim vencer o duelo Tá ok? Então isso aqui É a versão do Fernando Ele testou Eu já expliquei a vocês Que ele disse que o deck Está muito bom Bem competitivo Bem poderoso Beleza? E vamos ver aqui As replays que ele salvou Pessoal, é o seguinte Antes de apresentar as replays Ele me pediu Para apresentar a vocês Os registros de duelo Tá? Ele até está lendário 2 aqui Mas ó Todas essas vitórias Pessoal Foi com esse deck Você pode ver Que vai ter aqui 3, né? Que são derrotas Mas o restante Foi todas as vitórias Com esse deck Então Um registro de 10 duelos Tá? Como eu falei a vocês 3 foi uma derrota E cara É uma porcentagem muito boa 70% O deck está Sendo vitórias Então isso é muito bom Bem mais do que 50% Então realmente é legal E vamos ver aqui As replays E vamos lá Essa é a primeira replay Versus um Setokab Aqui deve ser blue eyes Tá ok? E vai ser interação Esse foi blue eyes Né? Aqui é uma mão boa Porque ele pegou bastante suporte Já pegou o Mesteosso Agora só falta só o peixinho dourado ali Tá? Bom Epfus Nils Nils com o que, cara? Nils com subterror Nossa O deck está muito poderoso também E olha só a parede aqui Entrando em vigor Como eu falei a vocês A parede está muito forte Então aqui, ó Já fez ele utilizar No próprio turno Para segurar o Nils A magia Então aqui já era E ele ainda pode segurar Porque ele tem PV Você paga 2 mil E segura novamente Então isso é muito bom E ele dá um top deck Do peixinho E cara Vai destruir primeiramente Claro Os dois suportes dele Né? Fez o certo E agora tirou o monstro Então conseguiu destruir Três cartas aí Em um turno Que é legal E o cara não pegou mais monstro Meio encarnação de Apops Né? Aí tem mais uma carta ali Beleza Ele pegou um segundo Ele vai usar Cara, ele usou, mano É, beleza Ele quis logo destruir Porque poderia ser Uma desrupção Ou até mesmo ali Poderia estar sendo Uma força espelha de afogamento Aí ferraria ele bonito E ele quis logo se garantir De destruir E não levar isso, tá? Então tá certo Tá certo Ah, ele pegou aqui A alquimia agora Beleza Não sei se ele já tem baixada Não, ele tem uma baixada Aqui, ó Ó, aqui, pessoal Ele não quis ativar O efeito da alquimia Mas se ele quiser Ele pode ter Ó lá Agora ele quis, cara Agora ele quis É, tá vendo aí, pessoal? Como eu falei a vocês, ó É só uma magia, cara É uma magia normal Que o cara ativou Ela nem tava com face up Já em campo contínuo O campo ali de qualquer coisa Não, ele só ativou Normal pra ir pro cemitério E ele já tacou aqui E tentou destruir Aí, cara, o cara Baniu a magia Pra tentar segurar o monstro, tá? Então, olha como é forte Essa trap, velho É muito boa Essa trap Então, gostei bastante Essa alquimia, louco Será que vamos começar a ver O pessoal começar a utilizar ela agora? Porque ela é muito boa, velho Contra o Dojo, pessoal Contra... Ah... Cartas... Eu acho que até contra... Não, pior que... É, pior que é bom sim Também contra a Ascent Gui Porque a Ascent Gui usa muitas magias Segunda replay Versus Yusei Fudo Vamos ver com qual deck Ele vai enfrentar aqui E uma mão muito boa, cara Nossa, nossa Quero ver Quero ver esse duelo Quero muito ver esse duelo O cara veio com a mão... Mano, aqui o cara veio com a mão Excelente, cara O cara veio até já Com a desgraça do Enixi na mão Quero ver como é que vai ser Esse desfecho aqui, cara Vamos lá, ele vai descer Não, o cara nem quis deixar Beleza, ele vai banir Claro Foi esperto O cara vai negar? Não, o cara não quis negar Beleza, o cara não quis negar Tá, ele podia ter negado Deixou Também o cara não sabe muito bem O que é que ele vai ter aí pra descer Então o cara tem que jogar um pouco mais cedo Beleza, ele segurou uma Mas a parede espelhada vai vir agora E ele vai ter que usar o efeito Pra segurar o 6 Samurai Beleza, ele utilizou Destruiu o Enixi Nossa, a parede espelhada tá muito boa Sério A parede espelhada tá uma carta muito boa Sem falar que como ele pagou PV Ele vai ter mais um turno Ela pra ficar seguro Então o cara não vai sair atacando Se não puder destruir ela Sabe Então É muito boa A parede espelhada pode ser segurar um turno facinho Olha lá Ele destruiu, pessoal Vai usar uma opa destruir agora E finaliza o duelo Olha só, cara Podemos falar que a parede espelhada ajudou pra caramba Terceiro duelo Agora versus Lumes e Umbra Deve ser subterror, né Creio que seja Geralmente é Mas Luz e Trevas também pode ser aí É Subterror Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo Vamos ver como é que vai ser O cara Nossa, mão boa Não vai dizer que essa mão tá ruim, pessoal Beleza Não desceu nenhuma trap Mas é uma mão boa, sim Tá É pra você perder fácil E Beleza Ele jogou bem aqui Destruiu O cara vai destruir ali uma carta baixada Destruiu logo a alquimia Cara É, pior que subterror O cara não tem muita magia Não vejo tanto Magia é mais trap mesmo E monstro Então foi até bom ele ter acertado aqui na alquimia Porque Deixa eu ver essa outra Nossa, era duas alquimia, mano É, então Eu não vi vantagem não Do cara ter acertado Mas agora vai descer Ah, ele não pode É verdade Tem que ser um monstro Level 3 ou menos É, o peixinho Ele é level Ele é level 4 É, tá certo Olha só minha cabeça aí Ele pode deixar só o mestre ostro mesmo Ah, destruiu Tá O bom é que o cara não tá pegando a trap ainda Mas o cara tá conseguindo destruir O suporte dele Então isso não é tão bom Nossa, eu peguei uma terceira da alquimia, cara É, vamos ver, né O cara vai ativar Mas destruiu De qualquer forma Virou Vai destruir Mano, o cara destruiu A terceira alquimia Que ele tinha Agora sim Agora chegou a carta Que ele queria Pra começar a limpar Então Destruiu um Destruiu o outro Atacou, né E aquele que logo Destruiu os monstros Mas tá certo ele Porque você tem que limpar Os monstros Do deck De subterror E agora ele pegou aqui O espelhador do pântono, né Pessoal Que é uma carta muito boa E ajuda Você coloca ela ali, ó Como do tipo água Peixe, né E você Nossa, outro do mestre hoje Nossa, o cara aqui é GG Vai limpar tudo Mesmo assim, cara Ele vai desvirar, né Coloca a posição de ataque novamente Olha lá Destruiu Nossa, ele impou E venceu o duelo Duelaça aqui também, pessoal Muito bom duelo, tá Muito bom mesmo Agora o quarto replay E novamente Versus lumes e umbra Vamos ver se vai ser outro subterror Eu quero que não seja subterror Ele tentou o máximo possível Duelar contra os decks Metas mais diferentes, tá Cara, ele sou 3-strap 3-suporte, aliás, né E ele que tá uma muito boa O cara não tacou Nossa, é Blader, cara Com certeza é Blader com Ah, é Blader com Red Eyes Mano, deck Fodamente poderoso, velho Blader com Red Eyes Muito poderoso esse deck E ele Cara, o cara não tacou Com porta, não tacou Com canagem Então isso é muito bom Que o peixinho já entra em vigor ali O cara fez, né O Blader Nossa, TTH Mentira uma porra dessa Cara, velho E ele vai ganhar esse duelo Tomou um TTH, mano Beleza O cara destruiu Deu 9% de dano Que ele dá dano perfurante Pegou agora a Alquimia A Alquimia é muito boa Sério A Alquimia é muito boa Porque assim Ela é muito boa Geralmente Na grande maioria dos decks Usa magia Principalmente Red Eyes Porque Red Eyes usa muita magia, cara Que tem lá, né As Red Eyes Fusion Que faz invocação Então ele Além de coisar ali, pessoal Ele ainda vai destruir um monstro Com uma face pra semi-camp Então É muito boa essa trap, mano Essa Alquimia louca Muito boa mesmo Esse foi o último duelo Que ele salvou, tá Contra Pegasus aí E vamos ver qual é o deck Que esse Péus tá utilizando Melhoria do PVA Vamos ver, né Ele desceu o Baixado Monch É um suporte Ele desceu logo tudo ali Nossa, Blue Eyes Isso Tava faltando Blue Eyes Pura aqui, mano Vamos ver O cara preferiu tirar o campo, né Pra tirar Cara, o campo Acho que não vai dar muita vantagem não Seria mais ele ter Ele ter vindo aqui, cara Num suporte baixado Agora o bom Que ele tem duas Alquimias Se o cara tiver usando Choro de Prata Mas geralmente o deck de Bloys Agora não tá usando muito Se o cara ativar Ele consegue destruir fácil Mas o cara aqui também Vem com a mão muito boa Cara, vamos ver Como é que vai ser esse duelo Beleza O cara errou Isso é bom, né Mas o cara também Não quis descartar mais nada Mas é bom que o cara errou Então ele deu essa sorte Mas acontece disso, né Quem tá jogando Que o Zyperhanta ativa o efeito dele É de sorte mesmo, cara Não vai dizer que Ah, não Zyperhanta ele sempre Não Zyperhanta é É pra ferrar você mesmo Beleza Ele pegou agora aqui Uma parede A vida é muito O cara tem duas cartas baixadas aqui, mano Que diabo é isso Porque Se ele não Nós já ia falar Se ele não ativou o TTH É porque não é TTH Mas Pra calar minha boca Ele acabou de ativar o TTH Claro que ele tava esperando Descer mais um monte O controlador vai tributar Vai pegar ali, ó Vai colocar uma ficha em campo aqui, ó Pelo efeito aqui do Meister E ele vai tentar Nossa, isso aqui é muito bom, pessoal Ó, porque, ó Ativou o efeito Ele pode ativar a Alquimia Olha só que legal, mano A Alquimia Meu amigo Que trepe louca, velho Caramba, olha aí Isso vai destruir, cara O cara ativou o Choro Trouxe O Espírito E a Alquimia ainda ativou, velho E ele destruiu um monte do cara Cara, essa trepa aqui Será que o pessoal vai começar a utilizar ela? Não, porque Se tiver Porque assim Se você for ver A grande maioria do DEP hoje Estão utilizando magia, tá? Estão utilizando Então, isso aqui é muito poderoso Principalmente Nils Nils Só o que tá atendendo é Nils no meta Então, isso aqui é poderoso contra Nils O que mais, pessoal? Contra Six Samurai Que o pessoal tá começando a jogar Forte de novo, tá? O pessoal começou a trazer Six Samurai E jogar de novo Então, é forte contra Six Samurai Assim, Antigui Nem se fala Assim, Antigui A grande das cartas é mais magia Então, forte também E o que mais? Não, Subterro não é tão bom Porque Subterro é mais Trepe Moncho Mas esse deck Naturalmente, ele é bom Contra o Subterro, tá? Então, não precisa muito Você focar na carta Pode até tirar a terceira, tá? Se você estiver pegando muito Subterro Contra Iubel Mais ou menos também E contra... O interessante é que ele falou Que esse deck Ele não é tão bom Contra Red Eyes Só que Red Eyes Também usa muito a magia Mas, né? É porque Red Eyes realmente Tá uma porra, velho Mas vamos lá Continuar aqui o duelo O cara pegou a pedra Vai buscar ali pra mão, né? O espírito E vai descer o espírito Beleza Desceu o espírito Não, ele não desceu o espírito Ele fez um sincro, né? Claro Que ele já tem feito Invocação normal Ele não podia fazer outra Desceu aqui o Armades E agora sim Jogou a pedra E agora sim Ele pode trazer, né? E o cara Nossa O cara ainda tinha Um segundo aqui Do Cérebro Cosmo Olha isso Velho Ele perdeu, né? Ah, ele perdeu esse duelo Eu pensei que ele tinha ganho Pessoal Não, ele perdeu Mas mesmo assim De qualquer forma Cara, que duelo, mano Que duelo Cara, foi quase Foi quase E ajudou bastante O time Vocês viram que ele utilizou Bem aqui Mas foi um duelo Que mereceu realmente Estar aqui Por mais que ele perdesse Mas vocês viram aí Como foi o duelo, mano O cara também ali Tinha mais um do Cérebro Cosmo Conseguiu fazer o Armades E finalizou aí Mas de qualquer forma Muito bom Achei bem legal Interessante E pessoal Era isso aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando novamente Pessoal Fica de olho aí Na aba comunidade Que já já Depois que eu postar o vídeo, né? Eu já vou estar abrindo Uma nova pesquisa Com Eu vou estar colocando novamente O deck de Allen, tá? Porque eu vou estar adicionando E um deck novo, tá? Vou estar adicionando um deck novo E vocês vão votar Qual é O deck que vocês querem Aí pro próximo vídeo Vocês que decidem Ou eu posso colocar Dois decks diferentes aí Vocês Comenta aqui embaixo Mas se vocês querem que eu coloque Dois decks diferentes Eu deixo o Allen Eu acho que é melhor deixar o Allen Porque o Allen já participou É, né? Da pesquisa Da primeira pesquisa Só que ainda não saiu o vídeo dele Então Vai que dessa vez Vocês não gostem do segundo Que eu vou botar E o Allen agora venha, né? Pra ser o vídeo Pra ser o conteúdo Do próximo vídeo, beleza? Então lembra de deixar o like Obrigadão aí, Fernando E até a próxima E até a próxima